O nosso sim virou talvez O meu amor é só minha ex Me fala como que isso passa Minha cama tá tão gelada Que eu fui dormir na praça Me chama que logo me arruma Se você na noite quase não durma Não esqueço nem queimando esse fundo Eu não me senti numa lua Me chama que logo me arruma Se você na noite quase não durma Não esqueço nem queimando esse fundo Eu não me senti numa lua Nenhuma, nenhuma Me ama igual você Me beija igual você Nenhuma, nenhuma Me ama igual você Que me deixa porque Makainda, makainda Cho 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 Sous-titrage ST' 501 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL